Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Provérbios 17 No versículo 15, diz assim O que justifica o perverso? Melhor tradução é o ímpio. O que justifica o ímpio? E o que condena o justo? Quanto abomináveis ou abominação é para o Senhor, tanto um como o outro. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar mais uma vez. Pai Santo, mais uma vez recorremos a Ti e a Tua Graça. Pedindo para o Senhor nos visitar poderosamente com Sua Palavra. Não há qualquer chance para nós, a parte da Sua Graça. E não há qualquer chance para esse mundo perdido, fora do Santo Evangelho de Cristo. Por isso eu peço, alcance essa noite vidas, almas, corações, com a gloriosa mensagem do Evangelho. Anima o Teu povo. Ergue o Teu povo, Senhor. Para serem voz de Deus nesses últimos dias. E proclamar a mais gloriosa mensagem. O Evangelho de Cristo. Que o Teu Reino avance. Que o Senhor receba glória para Si. E que sejamos conformados a imagem do Seu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Só um minutinho que eu esqueci meu retorno ali. Irmãos, nós sabemos que Deus, Ele sempre faz uso. Das situações à nossa volta. Para comunicar a nós alguma coisa. Esta tribulação que assolou o mundo todo. Teve muitas finalidades. Através dela, muitas coisas ocorreram em todo o mundo. E uma das finalidades desta pandemia, desta tribulação, foi revelar o coração de muitas pessoas. O coração dos homens, dos poderosos, dos governantes. De todas as classes sociais, foi exposto, durante estes meses. E isso também serve para os cristãos. Eles também não ficaram de fora. E muitos se manifestaram, ante esta pandemia. E nós vimos muitos cristãos com medo da morte. É claro que todos nós temos um certo receio. Um certo temor quanto a morte. Mas o que nós assistimos, escutamos e percebemos, no meio da classe evangélica cristã. É um pavor. É um medo exagerado de morrer. Que não parece ser comum aos salvos. Isso foi revelado um medo desenfreado. Por parte de muitos cristãos. Outra coisa que nós vimos, entre os cristãos, também é um medo do sofrimento. Uma dificuldade tremenda de encarar o sofrimento. Os reveses, as tribulações. Que esta pandemia trouxe, de fato, trouxe uma infinidade de provações. Mas nós notamos, um medo, um assombro e uma rejeição dos cristãos, para com o sofrimento. A maioria não sabe lidar com o sofrimento. Rejeitam, questionam a Deus, murmuram. Ou se abatem, de uma forma muito intensa, diante do sofrimento. Outros, diante dessa pandemia, abandonaram a fé. Caíram nos primeiros meses. Não suportaram. Desistiram de Cristo. Apostataram. Seguiram outro caminho. E tem ainda aqueles, que através dessa pandemia, seus pecados foram revelados. E escândalos se mostraram entre o povo de Deus. Escândalos emergiram. Vieram à tona. E foram trazidos a público. Essas são algumas das coisas, que aconteceram, entre o povo cristão, dentre outras. A pandemia deixou todo mundo em polvorosa. E mexeu de forma direta, na conduta e na postura, de muitos cristãos. Entretanto, estas manifestações, na proporção que foram feitas, não são comuns ao cristão. Esse horror e pavor da morte. Essa rejeição deliberada, contra o sofrimento. O abandono da fé, diante de circunstâncias mínimas. E escândalos escabrosos. Não são comuns à fé. E qual a resposta que nós damos, para tantas manifestações contrárias ao Evangelho? Qual a resposta para tanto pavor, escândalo e apostasia? É que a grande maioria, não se mostrou convertida. O que nós estamos assistindo, é um número grande de inconversos. Pessoas não regeneradas. Não nascidas de novo. É por essa razão que tem esta postura, diante da adversidade. É uma postura anticristã. Eu não estou dizendo que o crente não tem medo. Sim, ele tem. Não estou dizendo que ele não, de certa forma, não rejeita o sofrimento. Sim, rejeita. Não estou dizendo que ele não pode se esfriar. Sim, esfria. Nem que ele pode tropeçar e cair. Sim. Mas ele não faz disso a sua vida. Mas isso não vem com essa intensidade que está vindo. Não é dessa maneira deliberada, agressiva, escandalosa que tem acontecido. E se isso tem acontecido, é porque isso tem revelado a identidade, de boa parte da igreja. E de boa parte desses ditos cristãos, são inconversos. Não são verdadeiramente cristãos. Senão, teriam uma postura diferente, diante da adversidade. Eles não podem caminhar como cristãos, porque não receberam uma natureza nova. Não receberam a natureza de um cristão. Não são novas criaturas. Como está em 1 Coríntios capítulo 2. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Ele não pode discernir. O homem natural fala do homem inconverso, do homem não regenerado, do homem ímpio. Ele não compreende as tribulações. Ele não compreende a morte. Ele não compreende, não consegue entender a justiça divina. Por essa razão, tem acontecido esses resultados. Porque, vem de homens naturais. De homens inconversos. Infelizmente, isso é o que ainda tem crescido na igreja brasileira. O inchaço. Um crescimento numérico. Um aumento exponencial de templos. Instituições religiosas. Mas, não há regeneração. Não há conversão verdadeira. E, situações como essa, da pandemia. E todas as crises que ela traz. Tem o poder de revelar a autenticidade. A veracidade. A genuinidade destas conversões. E, muitas delas estão sendo reprovadas. Agora, qual é, qual a razão? Qual é a razão? Dessa inconversão? Qual a razão? De se crescer em número, mas não se crescer o número de salvos? Qual é a razão para não, para, essa multidão de não convertidos? Porque, parte da igreja tem se revelado ainda ímpia. Parte da igreja tem se revelado não regenerada. Porque, tantos escândalos, envolvendo o nome de Deus, o nome de Jesus e a igreja de Cristo. Qual a razão? Dessa falta de conversão. Bem, a Bíblia diz que a salvação, a conversão, a regeneração, a salvação. A salvação, só pode ser por meio da fé. Efésios capítulo 2, verso 6 diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, a salvação só pode ser alcançada, mediante a fé. Um homem, um pecador, só pode ser um salvo verdadeiro. Só pode ter seus pecados perdoados. Só pode ser justificado dos seus pecados, mediante a fé. Agora, o que produz fé? O que tem capacidade de colocar fé salvadora, dentro de um pecador? Qual é o elemento capaz de produzir a fé? Que se o pecador professar, então ele será verdadeiramente salvo. Romanos 10, 17 responde, ora de sorte que a fé vem. A fé é produzida, a fé nasce. A fé que salva, vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Ou melhor, a fé vem do ouvir, e o ouvir da palavra. Então, esta fé que salva, só pode ser produzida, se o pecador ouvir. Para ele ser salvo, ele tem que crer, e para ele crer, ter a fé salvadora, ele precisa ouvir a palavra. Mas que palavra é essa? Que palavra o pecador tem que ouvir? É o Evangelho, segundo Romanos 1, 16. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus, para a salvação, de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. É o Evangelho. Então, a razão, e o motivo dessa multidão de inconversos, preencher a igreja cristã, é porque eles não têm ouvido o verdadeiro Evangelho. A exposição do Evangelho, a proclamação do Evangelho, e só ouvindo o Evangelho, podem crer, e só crendo poderão ser salvas. Se não estão sendo salvas, é porque não creem, não têm a fé salvadora. E se não têm a fé salvadora, é porque não estão ouvindo, não estão recebendo, aquilo que produz fé salvadora. A pregação, a proclamação do Evangelho, de um lado nós temos aqueles que fazem promessas estapafúdias para o povo. Prosperidade, curanderismo, uma melhor vida aqui na terra. Your best life now, sua melhor vida, conquistas, posses, saúde, felicidade, riqueza, emprego. Estão ouvindo esse tipo de mensagem. A autoajuda, a teologia coaching, o antropocentrismo. Deus quer o melhor, quer a sua felicidade, quer a sua riqueza, quer a sua saúde, quer a sua beleza. Quer te pôr por cabeça e não por cauda, quer te pôr em cima e não embaixo. Quer te dar os reinos e insufla nos pecadores, dias, meses, anos, décadas. Essa mensagem, de forma que essa mensagem, não pode produzir fé. E não produzindo fé, eles não podem ser salvos. E não sendo salvos, continuem conversos. Pecadores. Continuam debaixo da ira de Deus. E de um juízo iminente. Estão a qualquer momento fadados. A condenação eterna. Por isso, ao serem impressionados, na mínima e menor tribulação. Eles mostram que a sua natureza, ainda não foi regenerada. Pertence ainda ao seu pai Adão. E dão frutos do seu pai Adão. Temos um outro lado também. Mais acadêmico, histórico, tradicional. Que também ensina doutrinas. Sãs doutrinas. Doutrinas fundamentais. Até falam sobre o Evangelho. E tem deixado boa parte da igreja enriquecida no conhecimento histórico. No conhecimento exegético. Hemenêutico. Teológico. Mas falar do Evangelho. Não é o mesmo que pregar o Evangelho. Falta também nos púlpitos tradicionais. A proclamação. Porque o Evangelho. Não é necessariamente uma doutrina. O Evangelho é um relato. Proclamar o Evangelho é contar. Um fato verídico. A respeito de um homem. A respeito de um homem. Jesus Cristo. Então nós vemos uma deficiência nos púlpitos. Também tradicionais. Da proclamação. Morte, vida, ressurreição. A ascensão de Cristo dos céus. E o chamado. A resposta que o pecador deve dar ao Evangelho. Arrependimento. E fé. Esta é a razão. De não termos. Ou melhor, a razão de termos. Essa multidão de inconversos. Entre o povo de Deus. E protagonizando. Essas atitudes. Diante da diversidade. A falta. Da exposição. Da proclamação. Do Evangelho. Da graça. E da glória. De Jesus Cristo. E eu quero. Em poucas linhas. Proclamar este Evangelho. A vocês. A vocês que me escutam. Se você está em casa. E tem algum membro da família. Que não é convertido. Eu não estou perguntando. Se ele é batizado. Se ele canta no coral. Se ele é presbítero. Eu estou perguntando. Se ele não é salvo. Traga-o. Bote-o. Bote-o aí. Para se assentar. Para ouvir. Porque a única esperança dele. É crer. E o único método dele crer. É ouvir. E ouvir o Evangelho. Se você tem uma esposa. Um pai. Um irmão. Um filho. Bote ele sentado aí. Para ele se concentrar. E ouvir. E nós ficaremos na esperança. Da ação soberana de Deus. Da ação sobre-humana. Do Espírito Santo. Em chamar ele. Para essa graça. Agora. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho de Cristo? O Evangelho da graça. E da glória. O grego. Quando diz. Evangelion. Da ideia de. A boa notícia. A boa mensagem. Que mensagem é essa? É uma mensagem de salvação. Onde um Deus justo. Justifica pecadores injustos. Um Deus justo. Perdoa pecadores injustos. É a boa notícia. Que um Deus justo. Um Deus santo. Um Deus bom. Agora. Perdoa. Salva. Justifica. Pecadores injustos. Entretanto. Nós temos um dilema aqui. E isso é o coração do Evangelho. É onde eu quero entrar. É o texto base da minha mensagem. Provérbios 17, 15. Coloca diante de Deus. Diante de nós. Um dilema. Provérbios diz. Aquele que justifica o ímpio. Perdoa. 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 Encobre. Os erros do ímpio. Aquele que justifica o ímpio. E aquele que condena o justo. Tanto um como o outro. São a abominação para Deus. Então aquele que justifica o ímpio. É uma abominação. A palavra abominação. É uma das mais profundas da escritura. Fala de algo asqueroso. Repugnante. Deplorável. Execrável. E a Bíblia diz que no ato de nos salvar. De nos perdoar. Deus está nos justificando. Só que somos ímpios. Aquele que Ele traz para a luz. Ele traz quando este é ímpio. E aqui entramos num dilema. Como Deus justifica o ímpio. Sem se tornar uma abominação. Como diz Provérbios. Porque Ele não pode simplesmente salvar, abrir o céu. Colocar todo mundo. E fazer vista grossa para os nossos pecados. Fomos ímpios. Alguns que estão me ouvindo são ímpios. Quebraram toda a lei de Deus. Desobedeceram toda a lei de Deus. Erraram o alvo. Pecaram desenfreadamente contra o Senhor. Agora Ele não pode simplesmente abrir o céu e colocá-los lá. Sendo Ele justo. Então o grande dilema é, como um Deus justo, justifica pecadores injustos. E continua sendo justo. Como Deus salva. Como Deus perdoa pecadores indignos, injustos. Sem se tornar uma abominação. Isso é o coração do Evangelho. Como Ele faz isso? A Bíblia diz assim. Que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Nenhum só. A Bíblia diz que não há quem faça o bem. Todos se extraviaram. Então para aqueles que estão me ouvindo. A Bíblia diz que todos sem exceção pecaram. Todos. Você que está me assistindo, provavelmente. Com 100% de certeza. É um pecador. Não há um homem nessa terra que não tenha pecado. Não há um homem que nunca pecou. Todos pecaram. Quando o termo diz que se extraviaram. Deus tinha um caminho. Deus tinha uma linha. Deus tinha um alvo. Para nós andarmos. E a Bíblia diz que o pecado é desviar-se do caminho. É errar o alvo. Todos erraram o alvo. Todos saíram do caminho. Todos se tornaram rebeldes. Quanto a Deus. Não há um justo sequer. Quem pratica a justiça. Quem obedeça. Não há um homem bom sequer. E a prova disso. Se você tem alguma dúvida. Vá para os 10 mandamentos. E vê se você já conseguiu obedecer. Algum deles. Ou melhor. Vê se você já ficou sem quebrar um deles sequer. Se você passou um dia. Pelo menos da sua vida. Sem tomar o nome de Deus em vão. Se você conseguiu ficar esse tempo todo. Sem cobiçar. A mulher do seu próximo. O boi do seu próximo. O carro do seu próximo. Se você nunca disse um falso testemunho. Quando você olha para os 10 mandamentos. Eles expõem. Toda a sua natureza. Ou seja. Você quebrou todos eles. Várias vezes. Cada um deles. Isso te faz pecador. Você vai do primeiro ao último. Não dirá falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. Não adulterarás. Não furtarás. Não matarás. Nós já matamos milhares de pessoas. Porque a Bíblia diz. Quem odiar o seu próximo. Já assassinou ele. A Bíblia diz que nós já adulteramos várias vezes. Porque quem olhar para o homem ou para a mulher. Com intenção impura. Já adulterou. Com eles. Não furtarás. Quem é que nunca pegou algo. Ou extraiu algo que não era seu. Então a grande verdade é que a lei mostra que fomos ladrões, mentirosos, adúlteros, assassinos e blasfemos. Não conseguimos cumprir. Você pode ser bom diante dos padrões de moralidade da sua família. Você pode ser bom diante dos padrões de moralidade dessa sociedade caída. Você pode ser bom diante dos padrões de moralidade da sua religião. Mas diante dos padrões morais da lei de Deus. Você é mau. Você é vil. Você é perverso. E não há nenhuma bondade em você. A questão não é que você peca. É que você nunca fez outra coisa além de pecar. E agora. Vem a pergunta. O grande dilema. A grande pergunta da história humana. Como um homem. Pode se tornar justo diante de Deus. Como um homem. Pode ter estes pecados. Essa bateria de pecados. Desde a sua meninice. Diz Gênesis 8. Desde a concepção. Diz Salmo 51. Num ventre de pecado. Me gerou. Me concebeu. Minha mãe. Como o homem pode ter estes pecados cobertos. Salmo 32. Diz. Bem-aventurado. O homem é quem Deus. Não atribui o pecado. Em que. Cuja transgressão. É coberta. Como Deus pode cobrir a transgressão. De ser aos sinners. Como nós. Como Deus pode não atribuir o nosso pecado. Ele é justo. Ele não pode fazer isso. Senão ele se tornará injusto. É mais ou menos assim. Nós temos um serial killer em Franca. Um assassino. Ele mata dez crianças. Todas crimes hediondos. No décimo primeiro crime. Conseguem pegar ele. Ele invadiu uma casa. E ele está com a criança. Morta em seus braços. Cheio de sangue. A polícia consegue pegá-lo. Então. Ele vai passar por um tribunal. Ele é réu confesso. Ele confessa. Os onze homicídios. E ele está num tribunal. Diante de uma corte. E um juiz vai julgá-lo. De repente. Esse juiz é um juiz muito bom. E amoroso. Ele olha para o serial killer. E diz assim. E diz assim. Olha. Como eu sou bom e amoroso. Eu não vou te condenar. Eu vou te soltar. E ele simplesmente dá um veredito. E solta. Livre de todos os crimes. Esse juiz presta. Esse juiz é justo. Não. Ele é injusto. Ele se tornou uma abominação. Soltar um serial killer. Um assassino. Que matou onze crianças. De forma hedionda. Se o juiz é bom. O que ele faz? Ele tem que sentenciar. E condenar. Esse serial killer. A mesma coisa. Se nós quebramos toda a lei de Deus. Se tudo que fazemos. É pecado. Como Deus pode simplesmente cobrir. Como simplesmente pode não atribuir a nós a culpa desses pecados. Se ele fizer isso. Ele passa a ser uma abominação. Ele não é justo. Deus se for justo. Tem que nos condenar. Nós temos que pagar para os nossos crimes. Temos que ser punidos. Porque é justo assim fazer. Agora. Deus não pode simplesmente cobrir. Não atribuir. Salvar e nos perdoar. Então o grande dilema. É como Deus faz isso. Como Ele justifica o ímpio. E continua justo. Como Ele justifica o ímpio. Sem se tornar uma abominação. Como um homem pode se tornar justo. Diante de Deus. Resposta. Na cruz. De Cristo. É através. Da cruz. De Cristo. Quer ver? Abra em Romanos capítulo 3. É através. Da cruz. De Cristo. Romanos 3. 20. Diz assim. Visto que ninguém será justificado. Diante dele. Ninguém. Pode se tornar justo. Diante de Deus. Pelas lobras da lei. Em razão de que. Pela lei. Vem o pleno conhecimento. Do pecado. Esse foi o erro. Fatal. Dos fariseus. Eles queriam obter o perdão. Eles queriam. Eles queriam. Ser considerados. Justos. Diante de Deus. Eles queriam. Ter os pecados. Cobertos. Mediante. Ao cumprimento. Da lei. E Paulo vai dizer. Ninguém. Pode ser. Perdoado. Ninguém. Pode ser. Salvo. Por cumprir. Um rito religioso. Evangelico. Por tentar. Obedecer. A palavra. A vontade de Deus. A lei. E merecer. A salvação. E obter. A salvação. Como prêmio. Da sua performance. Isso é impossível. E tem muita gente. Confundindo. Santificação. Com justificação. Como assim? Tem muita gente. Tentando ser salva. Garantir a salvação. Através do sua performance. Em obedecer a Deus. Em se santificar. Há um equívoco muito grande. Isso é um mero moralismo. Tentar agradar a Deus. Andar. Ser reto diante de Deus. Com a finalidade. De ser aceito. Perdoado. E ter a garantia da salvação. Em dia. E Paulo derruba isso. Diz. Ninguém. Pode ter os pecados cobertos. Não atribuídos. Ninguém. Pode ser justificado. Mediante as obras da lei. Então como? Um homem pode se tornar justo diante de Deus. Verso 21 responde. Mas agora. Vamos pular o sem lei. Mas agora. Se manifestou. A justiça de Deus. Testemunhada pela lei e pelos profetas. Mas agora. Esse agora é. Mas através do Evangelho. Através da vinda. Encarnação de Jesus. Se manifestou a justiça de Deus. O que que é isso? Através do Evangelho. Através do Evangelho. A justiça por qual devamos ser salvos. Se manifestou. Apareceu. E a Bíblia diz. Mas sem lei. O que que é sem lei? Independente da lei. A justiça que nos salva. Que nos torna justos. Não depende da lei. Não é necessário observar a lei. Não precisa se cumprir a lei. Mas ela vem como? 22. Justiça de Deus. Mediante a fé em Jesus Cristo. Vou explicar isso agora. O que que Paulo em outras linhas está dizendo aqui? Como um homem pode se tornar justo diante de Deus? É a doutrina que chamamos. Justificação. O que que quer dizer esse termo justificação? É um termo forense. É tirado do direito. É o ato o qual Deus, no seu tribunal, nos dá uma sentença favorável e nos declara legalmente justos. Justificação não nos torna justos. Porque continuamos pecadores, depois convertemos, não é isso? Então a justificação não nos torna justos. A justificação nos trata como justos. Nos declara como justos. Suponhamos que, vamos para o campo agora forense. Nós estamos em um tribunal. Pecados são como crimes. A constituição é a Bíblia. O juiz é Deus. Nós pecamos. Infringimos a lei. A Bíblia, os mandamentos. Pecados. Deus, como juiz, deve retribuir a infração feita. Pecados. E como Ele retribui? Ele dá uma sentença conforme nossa infração. E qual é a sentença? Condena a morte eterna ao inferno. O que que é a justificação? Neste mesmo tribunal, ao invés dele nos condenar, e dele imputar nossos pecados a nós, e cobrá-los de nós, dar uma sentença a nós, e nos exigir condenação. Ele faz o contrário. Nos leva para este tribunal, ele nos dá uma sentença favorável. Nós que somos ímpios, injustos, impuros, neste tribunal, ele nos declara justos. Ele nos justifica, nos trata como justos. O que que é tratar como justos? Nos trata como se não tivéssemos pecados. Nos trata como se fôssemos sem pecado. Nos absolve, nos dá uma sentença favorável. Então, nos justifica. Ou seja, como está em Romanos, agora o pecado não terá mais domínio sobre vós. Ou outro texto que diz, quem intentará a condenação contra os escolhidos? É Deus quem os justifica e quem os condenará? Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, ninguém pode mais acusar. Ninguém pode mais condenar. De agora em diante, nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo. Por quê? Porque no tribunal de Deus, ele nos deu uma sentença favorável. Nos declarou legalmente justos. Essa é a justificação. Agora, continua ainda o dilema. Como Deus faz isso? Sem se tornar uma abominação. Sem se tornar um juiz iníquo. Sem se tornar injusto. Como ele faz isso e ainda continua justo? Porque se ele é justo, o certo é dar uma sentença contrária. E não favorável. O certo é condenar e não perdoar. O certo é despejar a pena e não salvar. Como ele faz isso? ... Através da cruz de Cristo. Através da cruz de Cristo. Através do seu filho Jesus. Visto que a raça humana estava debaixo de pecado. Estando debaixo de pecado, estava debaixo da maldição. A Bíblia diz que em Gálatas 4, 4. E chegando a plenitude dos tempos. Veio Jesus nascido de mulher. Fala da misteriosa, da gloriosa encarnação do verbo. Encarnação de Deus. Encarnação do Espírito. A encarnação do Filho de Deus. Para que Deus nos desse uma sentença favorável. Para que Deus nos perdoasse e nos declarasse justos. Sem se tornar um Deus injusto. Ou ser uma abominação. O Filho dele despojou da sua glória. E se encarnou, se revestiu de pele. Músculos, nervos e ossos. E se tornou humano como nós. Primeiro a encarnação. Para você entender como Deus justifica um ímpio. Sem se tornar abominação. Primeiro se encarna. Segundo, se encarnando e tomando a nossa forma. Ele foi o único homem da história. Que obedeceu toda a lei. Ele cumpriu todos os requisitos da lei de Moisés. Sem falhar um só sequer. Em nenhum segundo dos seus 33 anos de vida. Quando ele foi ao Rio Jordão ser batizado por João. João Batista se assusta e diz. Eu que careço ser batizado por tu Jesus. E tu é que vem a mim. Ele diz. Não João. Calma. Convém assim fazer. Para cumprir toda a justiça de Deus. Como homem. Eu devo observar todos os princípios. Destinados para o homem. Eu vou me batizar em obediência ao cumprimento da justiça divina. Jesus também disse. Que nem um tio ou jota da lei. Se eu lembro desse texto. Só abrir aqui um. Não penses que vim revogar a lei. Ou os profetas. Não vim revogar. Mas vim cumprir. Porque em verdade. Verdade. Te digo. Vos digo. Até que o céu e a terra passe. Nenhum i ou um tio. Jamais passará da lei. Sem que tudo se cumpra. Então ele se encarna. E ele é o único homem que obedece com exímia perfeição. Toda a lei de Deus. A cumpre com perfeição. Ao ponto de subir no alto do madeiro. E quando tudo estava em perfeita harmonia com a vontade do pai. Ele diz. Está consumado. Está tudo feito. Está tudo pago. Cumprimento da lei. Guarda isso que nós vamos voltar. Terceiro. Ele vem. Se encarna. Cumpre toda a lei. E agora? É condenado pelas autoridades religiosas. A ser crucificado. Então Jesus. É condenado a morte. Pelos romanos. Por intermédio dos judeus. Das autoridades religiosas. E o pior método de execução. Ou de pena de morte na época. Era a crucificação. Ou crucificação. O condenado. O sentenciado. Era condenado. A carregar sua haste de madeira. Até o local destinado. E lá. Seria pregado. Em uma cruz. E naquela cruz. Acontece uma das obras mais intrigantes da graça. É dessa maneira que Deus pode nos perdoar. Sem ser injusto. Acontece o que chamamos. Doutrina da imputação. Jesus ao se fazer semelhante a nós. E se tornar um homem. Quando ele vai para a cruz. Ele assume os pecados que eram nossos. Os crimes que nós cometemos contra Deus. Ou seja. Os nossos pecados. A nossa desobediência deliberada da lei. A nossa rebelião. A nossa prostituição. A nossa mentira. A nossa blasfêmia. A nossa idolatria. O nosso orgulho. Nossos. Todos os nossos pecados. Na cruz. São imputados em Jesus. Que é imputar. Atribuir a. Meu crime. Meu pecado. Seu crime. Seu pecado. É atribuído. Lançado. Colocado na conta. Na vida de Jesus. E o que acontece? Deus. Deus. Presta atenção. Por ser um juiz justo. A justiça. Que é a excelência moral de Deus. Ordena que Ele puna os pecados. Os pecados. Os crimes. Não podem ficar impunes. Deus não pode fazer vista grossa. Aos pecados. Então, existem duas maneiras de Ele punir. Se Cristo levou os nossos pecados na cruz. Se os nossos pecados foram atribuídos. Imputados na conta de Jesus. A justiça de Deus demanda agora. Que Ele puna estes pecados. Só que estes pecados não estão mais sobre nós. Foram lançados na conta de Jesus. Então, Deus ao invés de requerir Ele de nós. Vai requerer do próprio filho. A pergunta para o filho é essa. Quando o filho vai subir para a cruz. Filho. Tem certeza. Que quer assumir os pecados de toda essa gente? O filho responde. Sim pai, eu tenho. Filho. Tu sabes que eu sou justo. Tu sabes que eu não tenho o culpado por inocente. Se eu não cobrar estes pecados dele. Vou cobrar de você, meu filho. E o filho, sim. Pode cobrar todos eles. Então, quando Cristo é pregado na cruz. Deus, da mesma maneira que considera alguém justo. Considera o seu próprio filho na cruz injusto. Aquele que não conheceu o pecado. Por nós se fez pecado. Ele se tornou pecado. Então, o que acontece? Agora, a justiça de Deus tem que ser satisfeita. E Deus tem que punir o nosso pecado. Como Cristo levou o nosso pecado. Deus, ao invés de nos punir. Pune o seu próprio filho. E como ele pune? A pena de morte. De Jesus, de Deus. É um pouco mais severa que a dos romanos. Os romanos puniam com a cruz. A pena de morte para quem transgredia. É sofrer. Toda violenta. Toda violenta cólera. A ira de Deus. Então, quando o filho está pregado na cruz. Com o nosso pecado imputado sobre ele. O Senhor agora vai exigir a punição. E descarrega sobre ele. Toda a sua ira. Toda a sua fúria. Toda a sua cólera. Como Isaías 53, 10. Foi do agrado do pai. Moê-lo. Até fazê-lo enfermar. Então o Senhor despeja toda a ira. Sobre a cabeça do filho. Que era destinado a nós. E sabe o que acontece na cruz? O filho não aguenta. O filho morre. Jesus morreu. Jesus. Ele diz assim. Pai. Nas tuas mãos. Entrego o meu espírito. E tendo dito isto. Expirou. Jesus morre. Morre. O filho de Deus. Perfeito. Sem pecado. Agora no alto da cruz. Considerado como pecador. Feito uma abominação. Morre. Por que ele teve que morrer? Porque a Bíblia diz que a vida está no sangue. Quando o soldado fura-lhe o lado e jorra o sangue. Ele tem que morrer por hemorragia. Porque carne sufocada. Deus não aceitava. Então o sangue se esvaz, se esguincha. Porque aquele sangue era a vida que ele estava doando. Ou morre o filho de Deus. Ou morre Cristo. Ou morre o pecador. Ou morre o filho de Deus. Deus escolheu. Matar o filho. E não a nós. Levou a vida do filho contida naquele sangue. E não a nossa. Assim. A dívida. Que Deus tinha conosco. Nossos crimes. Nossas transgressões. Que nos renderiam a condenação. O inferno. Foram pagas por Cristo. Nossos crimes. Nossa culpa. Foi levada por Cristo. A condenação que nos era. Devida. A punição que nos era devida. Pelo filho ter levado os pecados sobre eles. Foi infligida sobre ele. Foi lançada sobre ele. Então quando ele morre. Ele paga pelos meus pecados. Quita a minha dívida com Deus. Ele me absolve. Ele satisfaz as demandas da justiça de Deus. No tocante as minhas transgressões. Ele paga pelos meus crimes. Ele leva a culpa pelos meus crimes. E ele é punido pelos meus crimes. Com a sua própria vida. Mas. Isso não é suficiente. Para nos levar ao céu. No máximo impediria nós de irmos para o inferno. Porque agora não temos pecado. Está pago. Então para o inferno não podemos ir. Mas também para o céu não podemos. Não temos méritos para ir. Aí é que acontece o segundo fenômeno. Segunda obra da graça estupenda. A doutrina da dupla imputação. No terceiro dia. Jesus ressuscita dos mortos. Quando ele morre. Nosso pecado é imputado sobre ele. Culpa. Dívida. Crime. Transgressão. Inflação da lei. Quando ele ressuscita. Conforme Romanos 4.25. Ele morreu por nossas transgressões. Mas ressuscitou. Para nossa justificação. Na ressurreição. Ocorre a doutrina da dupla imputação. Lembra que eu falei. Que ele cumpriu toda a lei de Deus. E foi o único homem perfeito. Pois então. O cumprimento total da lei. Dá a ele méritos. Dá a ele honras. Faz dele o único homem justo. O único homem digno. E faz ele vestido todo de justiça. Quando ele morre na cruz. Nosso pecado é imputado a ele. Doutrina da imputação. Segundo doutrina da dupla imputação. Esse mérito que ele recebeu. Por cumprir toda a lei. Essa dignidade. Essa dignidade. E essa justiça que foi. Foi por ele vestida. Na cruz. Ele imputa a nós. Ele coloca o mérito. Por ter obedecido a lei. Na nossa conta. Ele pega a sua veste de justiça. E veste a nós. Ele pega a sua dignidade. E faz homens indignos. Dignos. Faz homens injustos. Justos. Então. Nós agora. Fomos. Justificados. Declarados justos. Tivemos os pecados cobertos. Perdoados. Fomos salvos. Por Deus. Sem ele se tornar injusto. Como? Ele pune nossos pecados. Na vida do filho. E toma a justiça do filho. E coloca em nós. De modo que agora somos salvos. Perdoados. Não para as nossas obras. Não para os nossos méritos. Não pela nossa justiça. Mas pela justiça de Cristo. A salvação. O que eu vou falar. Não é heresia não. A salvação. De certa forma. É pelas obras. Salvação é pelas obras. Pelas obras de Cristo. Pelos méritos de Cristo. Então aqui está resolvido o dilema. Como Deus. Justifica o ímpio. Sem deixar de ser justo. Através. Da morte do seu filho. Este é o evangelho. Da graça e da glória. Deus pune o nosso pecado. Na vida do filho. Ele quita as demandas da justiça divina. Matando o filho. Satisfaz a sua ira. Despejando ela sobre o filho. E pega a justiça do filho. Imputa. Coloca sobre nós. Então nós vamos chegar lá no céu. E as portas vão se abrir. E eu direi. Para os anjos. Eu vou entrar aí. Não pela minha bondade. Mas pela de Cristo. Não pela minha justiça. Mas pela de Cristo. Não pelos meus méritos. Mas pelos de Cristo. Assim Deus se torna. Justo. E justificador. Daquele que tem fé. Em Cristo. É assim que um homem pode ser salvo. Agora. Essa é a mensagem do evangelho. Agora que você. Você que está me ouvindo. Não é salvo. Talvez está na igreja há anos. Isso não quer dizer nada. Talvez não seja salvo. Talvez não há frutos de justiça. Talvez você ainda manifesta. Por demais. A natureza do velho homem. Talvez você tenha imergido em iniquidade. E sendo enganado pela religião. Por uma falsa segurança de salvação. Talvez você não tenha o amor de Deus ainda no seu coração. Não pratica obras de justiça. Não anda em santificação. Mesmo cumprindo toda a liturgia da sua religião. Talvez você não nasceu de novo. Talvez você que está me vendo. Nem religião tenha. Talvez não frequente nada. Outra vez frequente uma religião pagã. Talvez você adora outros deuses. Mas a mensagem te tocou. E você quer ser salvo. Você pergunta. O que eu faço para herdar a vida eterna? Como eu recebo o perdão dos meus pecados? Como eu tenho minha dívida cancelada? Como eu tenho meu pecado imputado atribuído na conta de Jesus? E a justiça de Jesus atribuída na minha conta. Qual é a resposta que eu dou a essa mensagem? Como os benefícios da cruz podem me alcançar? Agora é a última fase do Evangelho. A última. A resposta que o pecador deve dar. A proclamação do Evangelho. A pregação do Evangelho. Ao ouvinte. Ao pecador que está ouvindo. Você deve responder a essa mensagem. Com arrependimento. E fé. Arrependimento. E fé. Ao ouvir essa exposição. Ao ouvir a mensagem. Você deve se dar conta. Que não obedeceu a lei de Deus. Nenhuma vez sequer. Que é um pecador. E você deve se voltar. Para a vida de pecado. Que você tem levado. O arrependimento aqui. Não é um sentimento de um ato. Ah me arrependi de ter ido naquele lugar ontem. Me arrependi de ter feito aquilo. O arrependimento aqui é. Mudança do seu próprio conceito. Eu me arrependo. De ser a mulher que eu sempre fui. Eu me arrependo de ser o homem que eu sempre fui. Eu me arrependo. É olhar para o mundo. Para toda a sociedade. Olhar para toda a sua vida. E dizer. Tudo que eu estou fazendo. Está errado. É contrário. A vontade de Deus. E eu me arrependo. Do estilo de vida. Que eu adotei. Para viver. Se arrepender. Virar as costas. Para esse estilo de vida. Virar as costas. Para o pecado. As costas. Para a impiedade. E se voltar para Deus. E eu quero chamar você ao arrependimento. Abandone os pecados. Abandone essa vida iníqua. Abandone a iniquidade. Abandone a injustiça. A imoralidade. A depravação. Abandone. E volte-se para Cristo. Segunda resposta. Arrependimento e fé. São simultâneos. O que é fé? É olhar para essa mensagem. E ver o desespero da sua alma. E olhar para você. E ver que não há nada em você. Que atribua algum mérito. Que todas as suas obras. Sua bondade. Suas orações. Sua caridade. Para Deus. São como trapo de imundícia. E que não te garantem nada. E olhar para esse desespero. E correr para Cristo. Correr para aquela cruz. E dizer. Perdoa-me. Salva-me. Eu lanço minha fé. Minha esperança de perdão. De redenção. Na sua obra. Na sua morte. Na sua ressurreição. No seu sacrifício. E nele eu descanso. E nele eu confio. Nele eu coloco a minha fé. Sem nenhuma obra. Sem religião. Somente Cristo. Somente a fé. Fé aqui é confiança. Esperança no sacrifício. E na pessoa bendita de Jesus. Se você se arrepender. E crer. Seu Espírito Santo. Produzir essa obra em você. Então. Você é salvo. O martelo do céu é batido. Você tem uma sentença favorável. E é declarado legalmente justo. Diante de Deus. E pode cantar comigo. E com todos os outros santos ao redor do mundo. E agora. Nenhuma condenação há. Para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a boa notícia. E a boa notícia. É que ela está disponível. Para você que me vê. Olhe para a cruz. Isaías diz. Olhai para mim. Vós e todos os termos da terra. E sede salvos. Olhe para Cristo. Eu quando for levantado. A todos atrairei a mim. Quando ele foi hasteado. Erguido na cruz. Ele chamou você. Se arrependa pecador. Venha pecador. Se entregue. Confie em Jesus. Para a remissão dos seus pecados. E seja por ele salvo. Essa é a boa. Maravilhosa notícia. Não a rejeite. Não a esqueça dela. Não dê as costas para ela. Mas aceite-a. Abrace-a. Pela fé. E tenha. O perdão dos pecados. Irmãos. Essa é a mensagem. Que a igreja brasileira está precisando. É isso que você precisa pregar. Nessa pandemia. Está muita gente querendo só a vacina. A cura e o medo de morrer. Jesus foi claro. Em Mateus 10, 28. Não temais quem mata o corpo. Preocupações físicas. Temporais. Antes eu vos digo. Quem deveis temer. Temei antes. Aquele que tem poder. Para lançar tanto corpo. Quanto a alma no inferno. Não são corpos que estão correndo perigo. Não são empresas. Não são leis. Nem partidos. Perseguições. São almas que estão em jogo. Enquanto o Evangelho não for proclamado. Elas continuarão perdidas. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão em quem não creram. E como crerão de quem não ouviram. E como ouvirão se não há quem pregue. E como pregarão se não forem enviados. Como está escrito. Quão formosos são os pés. Daqueles que enviam. Que pregam as boas novas. Precisamos resgatar essa mensagem nos púlpitos. A proclamação do Evangelho. Irmãos. Temos pouco tempo. Os pecadores estão. Debaixo da ira de Deus. E na iminência do juízo divino. E a única mensagem que pode salvá-los. É a mensagem do Evangelho. Oremos. E a mensagem do Evangelho.